O movimento estudantil, especialmente na UNB, que tem essa lógica do minhocão, de você poder passear e conversar com vários cursos, várias pessoas diferentes, ele é um grande privilégio, assim. E, na verdade, eu tenho certeza que qualquer pessoa que se envolveu minimamente tanto no CEA, como no Diretor Central dos Estudantes, ou em projetos de extensão, em alguma forma de militância, em um coletivo feminista, coletivo do movimento negro, isso transforma completamente a experiência acadêmica, assim. Na verdade, às vezes a gente fica sempre muito preocupado em se formar, em chegar no mercado de trabalho, mas quando a gente está no mercado de trabalho, tudo o que a gente quer é poder voltar para o espaço acadêmico, às vezes, onde você pode pensar melhor no que você está fazendo, debater grandes questões e se envolver mesmo, assim. E acho que é importante para a galera que está chegando agora pensar um pouco na perspectiva histórica mesmo, das conquistas que o movimento estudantil e o movimento social já teve aqui, no caso da UNB, que a gente conseguiu tirar uma reitoria com a qual a gente não concordava, uma casa de um governador com a qual a gente também não concordava, mas questões menores também, como o fim, por exemplo, da contrapartida na Bolsa Permanência, ou a reforma curricular, enfim. São várias questões que o movimento estudantil tem pautado historicamente e que é importante resgatar para avançar mesmo, assim. Debater com colegas que vieram antes e que também chegaram depois aqui à Faculdade de Comunicação, acho que é essencial para a gente promover a memória da Faculdade de Comunicação, que celebra 50 anos do curso de comunicação nesse ano de 2014, e com isso aprender com atividades que foram desenvolvidas no passado para aperfeiçoar o presente e estabelecer perspectivas futuras com cada vez mais qualidade, com cada vez mais envolvimento dos estudantes, dos professores e dos técnicos administrativos na qualificação do curso e também no nosso diálogo com a sociedade. Vou te contar brevemente um pouco da minha história como estudante, porque fui aluna aqui da Faculdade de Comunicação nos anos 90, participei ativamente da organização do ENECOM, do Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, em 1995, e também fui do CEA, militei no CEA, fui bolsista de extensão, militei na extensão e de pesquisa. Então, poder entender também qual era o meu lugar histórico entre as outras experiências foi muito importante, especialmente porque na década de 90 a gente enfrentava uma outra configuração política dentro da universidade e também enfrentava uma situação de falta de investimento na universidade pública, e essa era a grande bandeira daquele período que eu participei. Não tem hoje a repressão, você tem plena liberdade hoje de agir, de atuar, de se mobilizar, de reunir, coisas que nós não tínhamos no tempo da ditadura, em que havia toda uma restrição, cerceamento, prisões, torturas e até mortes de vários estudantes. Então, eu acho assim, as condições objetivas são muito favoráveis hoje ao movimento estudantil. Infelizmente, há condições subjetivas que precisam ser mais bem resolvidas. Obrigado.